Foi um grande jogo, sim. A equipe do Juventude veio com uma equipe muito qualificada para esse jogo, assim como a equipe do Família também. O jogo foi muito equilibrado durante os 80 minutos, os dois tempos. A equipe do Juventude, no início da partida, teve a chance de abrir o placar, uma penalidade, como podemos ver aí, o Luquinhas foi, bateu, o goleiro Romário fez a grande defesa, poderia, portanto, abrir o placar aí, desperdiçou a cobrança. Seis minutos de jogo, né, Jorge? Seis minutos. Então, realmente, não estava no amanhã inspirado o Luquinhas, acabou desperdiçando. E com isso o jogo continuou de igual para igual, um jogo com bastante jogadas. O sistema ofensivo das duas equipes funcionou muito bem durante essa partida. Tivemos outro lance aí que o goleiro Peto fez uma grande defesa, um voleio do atacante do Família, e o Peto foi buscar essa bola. O que seria, então, poderia o jogo terminar o primeiro tempo com o placar de um tento a um. Mas a boa atuação dos dois goleiros, do lado do Família, o Romário e o Peto, pela equipe de juventude, fizeram a grande diferença no primeiro tempo. E o Família teve um jogador expulso ainda no final do primeiro tempo. Isso acabou comprometendo. O jogador Vitor acabou cometendo uma falta, depois, com certeza, deve ter falado um palavrão para o árbitro Jairo, que, não teve dúvida, expulsou, então, o jogador Vitor. O Família terminou o primeiro tempo com um jogador a menos, acabou retornando para o segundo tempo com um jogador a menos. Isso a gente sabe que é bastante complicado. Superou a pressão da equipe de juventude e conseguiu manter aí o empate 0x0. E aí, depois, tivemos as cobranças nas penalidades, o ponto extra. E aí, tivemos cobranças muito bem realizadas pelos jogadores, mas tivemos também jogadores da equipe do Família e da equipe do Juventude que acabaram errando. O Sérgio, do Família, acabou errando. O Sérgio, o Matheus, e para a equipe do Juventude, o Cleitinho e o Luizão acabaram desperdiçando. Mas, e aí, no final, a equipe do Família acabou vencendo, então, por sete tentos a seis, a equipe do Juventude. Mas foi um jogo legal, um jogo emocionante. Durante os dois tempos de 40 minutos aí, realmente, tive muitas jogadas, só que faltou uma inspiração para que os atacantes pudessem balançar a rede. Tchau!